Música Do sete pecados capitais, eu sou o capitão Meu nome é Melioda, sem a fúria do dragão Um cavaleiro calmo pode parecer mentira Mas eu represento o pecado da ira Então siga o meu conselho, é melhor ter medo Pois com todo o meu poder, eu destruo o reino inteiro Reunindo todos, em busca por justiça Meu amigo Mateus0202 Ele pediu por aqui o desenho para ele O personagem Meliodas do anime Nanatos no Taizai Meu amigo Mateus, não esqueci do seu desenho E hoje vou atender o seu pedido com muito carinho Não esqueça pessoal, deixe de like, comentário Para voltar a ser mais do canal Se possível, divulgue para todos os seus amigos Para ajudar também E vamos fazer esse canal crescer muito Com a ajuda de todos vocês E é isso aí pessoal, também quero dizer Sem mais demoras, sem mais enrolações Vamos para o vídeo Música 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 Do sete pecados capitais, eu sou o capitão Meu nome é Melioda, sem a fúria do dragão Um cavaleiro calmo pode parecer mentira Mas eu represento o pecado da ira Então siga o meu conselho, é melhor ter medo Pois com todo meu poder, eu destruo o reino inteiro Reunindo todos, em busca por justiça Ganança, inveja, gula, luxúria, orgulho e preguiça Viço como traidores, nós fomos culpados Procurados pelos cavaleiros que foram enganados Custe minhas lágrimas, custe o meu sangue Luto pra impedir que essa guerra siga diante Música Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Música Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Carrega minha marca Por isso é melhor não tentar pegar a minha espada Veja o que fiz, uma cicatriz Em um corpo imortal que regenera O que me diz? Cavaleiro, lendário com um poder insano Estou vivo por mais de centenas de anos Full counter O seu golpe eu devolvo Receba o seu dano com o poder em dobro Não pude salvar quem eu amava no passado Carrego essa culpa e esse foi o meu pecado Mas mesmo que por isso eu não seja perdoado Eu vou proteger aqueles que estão do meu lado Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Descubra o que sou Humano ou demônio Mas corra quando mudar A cor do meu olho Não machuque que pra mim É algo precioso Pois não vai querer me ver com marcas negras em meu corpo Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Playerdowns Mini Odas A fúria do dragão Do sete pecados capitais eu sou o capitão Meu nome é Meri Oda sem a fúria do dragão Um cavaleiro calmo pode parecer mentira Mas eu represento Pecado da ira Então siga o meu conselho É melhor ter medo Pois com todo meu poder Eu destruo o reino inteiro Reunindo todos em busca por justiça Ganança, inveja, gula, luxúria, orgulho e preguiça Viço como traidores nós fomos culpados Procurados pelos cavaleiros que foram enganados Custe minhas lágrimas, custe o meu sangue Luto pra impedir que essa guerra siga adiante Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Carrega minha marca Por isso é melhor não tentar pegar a minha espada Veja o que fiz Uma cicatriz Em um corpo imortal que regenera O que me diz? Cavaleiro, lendário com um poder insano Estou vivo por mais de centenas de anos Full counter O seu golpe eu devolvo Receba o seu dano com o poder em dobro Não pude salvar quem eu amava no passado Carrego essa culpa e esse foi o meu pecado Mas mesmo que por isso eu não seja perdoado Eu vou proteger aqueles que estão do meu lado Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Descubra o que sou Humano ou demônio Mas corra quando mudar A cor do meu olho Não machuque que pra mim É algo precioso Pois não vai querer me ver com marcas negras em meu corpo Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meu amigo Mateus0202 está aqui o desenho que eu fiz especialmente pra você Meu nome é Meliodas tem a fúria do dragão Um cavaleiro calmo pode parecer mentira Mas eu represento o pecado da ira Então siga o meu conselho É melhor ter medo Pois com todo meu poder eu destruí um reino inteiro É pessoal está aí o capitão dos sete pecados capitais Meliodas Bom meu amigo Mateus Deixe aí no comentário o que você achou Desse desenho que eu fiz especialmente pra você Não esqueçam Deixe like e comentários pra fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito Aproveita aí também e se inscreve no canal Pra me ajudar em fortalecer mais o canal Para que eu possa trazer mais conteúdos novos Para todos vocês Pois não esqueçam Vou atender o pedido de todos vocês com muito carinho Não se preocupe Tenha calma Quem ainda não pediu Faça o pedido aí também Como entre em contato aí No meu whatsapp Vai estar aí na descrição desse vídeo também Para que vocês possam entrar em contato comigo Lembrando O canal também está aberto a parcerias Se você se interessar Pra fazer uma parceria Estou aí de portas abertas Bom pessoal Quero agradecer a todos com muito carinho Como eu disse Vamos crescer todos juntos Fidelidade sempre Humildade acima de tudo Bom pessoal Muito obrigado pelo carinho Fiquem de olho Que o próximo pedido pode ser o seu Muito obrigado E até o próximo vídeo Dos sete pecados capitais Eu sou o capitão Meu nome é Meri Oda Sem a fúria do dragão Um cavaleiro calmo Pode parecer mentira Mas eu represento O pecado da ira Então siga o meu conselho É melhor ter medo Pois com todo meu poder Eu destruo um reino inteiro Reunindo todos Em busca por justiça Ganança, inveja, gula, luxúria, orgulho e preguiça Visto como traidores Nós fomos culpados Procurados pelos cavaleiros Que foram enganados Custe minhas lágrimas Custe o meu sangue Luto pra impedir que essa guerra Siga adiante Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição Mesmo parecendo calmo tem a fúria do dragão Carrega minha marca Por isso é melhor não tentar pegar a minha espada Veja o que fiz Uma cicatriz Em um corpo imortal que regenera Que me diz Cavaleiro lendário com um poder insano Estou vivo por mais de centenas de anos O counter O seu golpe eu devolvo Receba o seu dano com o poder em dobro Não pude salvar quem eu amava no passado Carrego essa culpa e esse foi o meu pecado Mas mesmo que por isso eu não seja perdoado Eu vou proteger aqueles que tão do meu lado Sem minha fúria eu me perder Todos aqui podem morrer Machuque a que amo e ver a destruição